No próximo domingo, último fim de semana de agosto, a imagem de Nossa Senhora do Monte Serrat deixa a igreja e vai ser levada pelas escadarias até a Catedral de Santos, onde vai permanecer 10 dias. Depois de Missa Campal, vai ser levada de volta ao Monte Serrat no dia 8 de setembro. Nesta semana, são feitos os preparativos. O principal deles é a limpeza dos nichos nas escadarias. A construção dos nichos nas escadarias do Monte Serrat foi em 1939. Eles representam a Via Sacra de Jesus Cristo. Uma vez por ano, todos passam por reparos para os festejos do Dia da Padroeira, em 8 de setembro. É um trabalho duro de restauro, porque a gente tenta manter a originalidade dessas peças. Então, tem toda uma etapa, a primeira etapa que já foi feita, que é a raspagem das velas, a lavagem mecânica. Agora, nós estamos fazendo a alvenaria, vamos fazer a pintura e, por último, que é para dar o destaque final, a gente vai entrar com o polimento dos bronzes. O trabalho envolve vários setores da administração municipal. É uma ação conjunta da Prefeitura, né? Um trabalho nós da Secult com os nichos, a Secretaria de Obras fazendo todo o trabalho dos degraus, corrimão, enfim, tudo que precisa ser deixado bonito aí para a passagem da nossa santa. E como já é tradição, a Santa Cecília TV exibe a programação completa da descida e subida da imagem de Nossa Senhora do Monte Serrá. Celebração no santuário no alto do morro, missa campal em frente à catedral e procissão no centro da cidade. No próximo domingo, nós estaremos ao vivo a partir das 4 da tarde. Viva Mãe de Deus e Nossa Mãe!